Se uma mulher já sofre preconceito, imagine quem precisa lutar para ser reconhecida como mulher. Ser considerada diferente em uma sociedade preconceituosa chega a ser perigoso. Todos os dias, mulheres sofrem violência. Todos os dias, pessoas trans são mortas. Mas todos os dias, nós temos a oportunidade de mudar essa realidade. Pessoas merecem respeito, independente de serem homens ou mulheres, brancos ou negros, héteros, gays ou trans. E se alguém é acostumado a viver com o mundo todo contra, pode pensar assim? É sinal de que você também pode. Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.